Nós estamos dando início hoje à palestra As 3 maiores bênçãos de Deus para nós Repete comigo, as 3 maiores bênçãos de Deus para nós Irmão, Deus tem muitas bênçãos Porta de emprego, casamento, um monte de coisa Mas não tem bênção maior do que essas 3 coisas aqui Eu vou explicar, que é o perdão, um amigo e um futuro Com essas 3 coisas você é extremamente feliz Porque as coisas que você pensa em, está incluso no futuro Que é o casamento, porta de emprego, prosperidade, cura e outras coisas mais E o amigo e o motivo da pessoa de Jesus E o perdão é tudo que a gente precisa para ir para o céu e ter a presença de Deus Então nós vamos detalhar, esmiuçar cada um desses 3, dessas 3 bênçãos Depois nós vamos estar olhando para essas 3 bênçãos ser realidade em nossas vidas Estar mais forte, porque as pessoas estão na nossa vida Só que a gente não está percebendo, não está conseguindo tomar posse Igual tem gente que a porta de emprego já está aberta Mas ele não sabe o que fazer, não sabe com quem falar, não sabe onde ir Então tem entendimento, não adianta ter fé, tem entendimento Não adianta ter amigos, tem entendimento Não adianta ser crente, tem entendimento Quem está entendendo a especificação do entendimento? Vai ter que entender Então vamos lá Vamos ao primeiro, a primeira bênção de hoje O perdão, né? Aqui nós vemos a mulher adúltera, né? E Jesus olhou para ela, estava chegando perto E os fariseus olhou, você adulterou? Você sabe muito bem que no Antigo Testamento Quem adulterasse tinha que morrer apedrejada na praça pública E então tanto o homem quanto a mulher Só que naquela época eles estavam matando sua mulher E deixavam os homens, saíam machismo, né? Da sociedade As mulheres morriam, mas os homens saíam em medo Era uma maldade Não pode ter a servição de pessoas Se for morrer, morreram os dois Então a lei mandava dizer isso Então quando Jesus chegou Essa mulher foi pegando o pé Todo mundo saiu arrastando ela E colocou ela na praça Agora vamos apedrejá-la Aí Jesus foi chegando Quando Jesus foi chegando Os fariseus, que eram um grupo religioso Que fingiam ser crente, mas de crente Não tinham nada Falaram, agora a gente pega Jesus, quer ver? Ô Jesus Quer ver? Ele é misericórdia Ele vai falar que não pode apedrejar Eu vou falar que ele está contra a lei de Moisés Eu pego ele Ô Jesus, eu estou com a pedra na mão aqui Eu taco pedra ou não taco nessa mulher? E Cercou Jesus Ficou difícil para ele responder E aí Jesus pensou Pensou assim Se eu falo taca pedra Aí vão falar que eu sou sem misericórdia Com a vida das pessoas Se eu falar não taca pedra Eles vão falar que eu estou Contra a lei de Moisés E contra o próprio Deus Então Jesus Cheio do Espírito Santo Vamos sempre, cheio de Deus Porque ele era o próprio Deus Ele falou Aquele que não tem pecado Que comece agora a tirar a primeira pedra Acabou com todo mundo Não é assim que as pessoas fazem conosco Você tem uma carne Você chegou com o carinho Você estava na igreja fazendo o quê? O que você está fazendo no público? Você fez isso, isso, isso Aí é aquele que não tem pecado Que atira a primeira pedra em mim Você está entendendo? Todo mundo tem pecado Então ninguém pode atirar a pedra Então Jesus falou Aquele que não tem pecado Por favor, comece a atirar a pedra agora Aí o farinazinho pegou e soltou a pedra Aí o outro pegou e soltou também Todo mundo tinha pecado Soltou, soltou, soltou E a mulher olhando Que há pouco sobrou Vai Jesus E aí segundo alguns teólogos Que tem toda a lógica de ser A mulher olha para Jesus e diz Ele não tem pecado Ele é Deus Ele vai me apedrejar Porque aquele que não tem pecado A tira a pedra Jesus não tem Então Jesus vai me apedrejar E Jesus olha para ela e fala assim Vai e abandona a tua vida de pecado Vai e não peques mais Porque ninguém te condenou Não, nem eu te condeno Quem recebe o perdão de Deus Não importa o que você fez no passado Não interessa Interessa se você se arrependeu Só isso Se você se arrependeu de coadição Deus é contigo hoje Receba essa primeira bênção para você hoje O perdão de Deus Para de se aceitar Ser acusado pelos outros E para de se acusar Eu já entrevistei uma irmã Uma irmã falou para mim Não é daqui não Ela falou assim Apóstolo Eu não me perdoo Pelo aborto que eu fiz Assim, irmã Você tem que se perdoar Não, mas eu não me perdoo Mas como assim não se perdoa Você é perfeita? Não Então por que não se perdoa? Você erra Ah, é normal Amanhã você vai continuar errando Jesus já te perdoa Por que você não se perdoa? Não se perdoa Se você não se perdoar Você não vai ter nunca mais paz na vida Sabe por que tem gente que não tem paz? Porque não se perdoa Por que eu fiz isso? Fez porque é ser humano Por que eu falei isso? Falou porque é um ser humano Bola para frente Quem quiser perdoar Não tem problema Me importa que você fique bem com você mesmo Entendeu? Já teve amigos Estou vacilando com meu amigo Estou amigo meu Estou vacilando com ele Quando eu era do mundo Aí depois que eu me converti Pedir perdão para ele Ele nunca mais quis falar comigo Entendeu? Ele não aceitou Entendeu? O que eu faço? Nada Eu já me perdoei Entendeu? Já me perdoei Já pedi perdão Vou tocar para frente Se Deus é por nós Quem poderá ser contra? Entendeu? Aí eu pedi perdão Meu marido não aceitou Eu pedi Fez sua parte Descansa e dorme em paz Aí dorme em paz O perdão de Deus Está à sua disposição Hoje Entendeu? Aí eu não mereço Subir nesse fúlpito não O apóstolo me chamou Para pregar Mas eu Já fumei muita maconha E daí? Isso é passado Tem muito passado Mas eu Entendeu? Não, mas eu já judei Eu já estuprei E daí Você estuprou Não estupra mais? Você tem uma nova vida As coisas velhas Já passaram Esse tudo se fez novo Jesus te chama Não como sujo Porque ele já te lavou Com o sangue dele Agora você é uma outra criatura Uma criatura nova E Deus te quer Aqui na frente Ou lá fora Fazendo a vontade de Deus Sendo boca de Deus Porque Deus te lavou E te limpou Com o seu sangue Está entendendo? Vamos avante Para nós entendermos melhor Essa bênção do Senhor Como eu disse A mulher adulta Em João 8 Está escrito Respondeu ela Ninguém Senhor Disse Jesus Nem eu também te condeno Agora vai E abandone A sua vida De pecado O rei Davi Segundo Samuel 12 13 Então disse Davi A Natan Eu pequei contra o Senhor Respondeu Natan O Senhor perdoou O teu pecado Não morrerás Davi Também caiu Em adultério Davi Tinha mulher Tinha Abigail Tinha outras mulheres dele E ela pegou Ele pegou E se deitou Com a mulher De outro cara A Bate-seba Ele não podia fazer isso E ainda forjou A morte do cara Para ficar com a mulher Por muita maldade E ali a lei diz Como eu te disse Que tinha que morrer Então o profeta Natan Chegou até Davi Davi Pensou que ninguém viu Mas Deus viu E Deus mandou o profeta Até lá Ô Davi Por que você faz Uma coisa dessa Davi Ah meu Deus Eu pequei Eu vou morrer Pode me apedrejar E Natan falou assim Interessante Deus rodou o seu coração E viu uma coisa diferente No teu coração Ele disse que não vai te apedrejar Mas ele vai te perdoar E te dar uma segunda chance É orgulhoso O que a gente cantou hoje Uma chance igual a essa Deus está te dando Nova chance hoje Eu fiz tanta coisa Nada Deus me deu chance E eu aproveitei Essa chance Quem vai aproveitar a chance Porque tem gente Que não aproveita a chance Deus dá a chance Para ele vir fazendo A mesma coisa Todo dia Ele vive pisando na bola Toda hora Pisando na bola Com a esposa Com o marido Com o filho Com o pastor Com a igreja Não há crescimento espiritual Porque ele não aproveita As oportunidades Mas Davi Após cair Com o baticeba Nunca mais Ele caiu Em endutéria Você está entendendo Por que Deus perdoou? Você está entendendo Por que Deus deixou quieto? Quando Deus deixa quieto Não cobra de uma pessoa É porque Deus já ouviu O coração da pessoa Já viu algo bom No coração da pessoa Quem crê que Deus Já viu algo bom No seu coração? Quando Deus vê Algo bom Em nosso coração Deus age diferente Com a gente Você pode ver Que tem pessoas Que quando falam Acontece uma coisa Outras falam Não acontece nada E por que será? Porque cada um Tem um coração Davi era um bom dele Mas ele não morre Por que? Pela vontade soberana Do Senhor Deus conhecendo o seu coração Era um coração Segundo a vontade de Deus Deus não permitiu Que ele morresse Ele teve Uma outra chance Não teve Para Davi Nem a derrota De Golias Nem o aumento Do reinado Nem o livramento De Saul Nada foi mais importante Do que o perdão De Deus Na sua vida Quando Deus Perdoa alguém Significa que o diabo Não pode tocar mais Quando Deus Perdoa alguém Significa que ele vai aumentar A intimidade dele contigo Quando Deus Perdoa você Significa que ele vai aumentar O entendimento Na palavra Que ele vai andar Lado a lado Com você Mesmo você sendo pecador A perdão de Deus É a maior bênção Na vida de um ser humano E tem gente Que não dá valor Não dá valor Ao perdão Olha só Jesus pega Me vê tudo sujo Sujo de pecado A mente suja Perdece Chega de maldade Me limpa Me lava Me purifica Me dá saúde Me põe na mesa Para comer uma comida Na hora que eu vejo Tem arroz Feijão E a mão Pô Tem que comer Imbu de novo Não estou dando Valor ao perdão Estou reclamando de quem Você merecia comer A fogo do inferno O que está reclamando Meu Deus Essas pessoas Não dão valor Ao perdão Irmãos O que Deus fizer comigo Está bom Deus já me perdoou É tudo que eu preciso O resto não importa O resto não importa Se eu tenho casa Não tenho casa Se eu sou mendigo Se eu não interessa nada Se eu interessa o seguinte Que Deus me perdoa Não tem preço Porque se eu não me perdoasse Eu ia no inferno Eu estarei queimando No fogo do inferno Esses dias eu perguntei Em uns três anos Eu pedi para Deus Me dar uma visão Um arrebatamento Me mostrando Onde eu estaria Se eu não tivesse aceitado Jesus Em nós Deus me arrebatou Mostrou em visão E me viu Em cemitérios Que eu tenho Ali virar lá Enterrado E eu queimando No fogo do inferno E o diabo me queimando Quando eu voltei Eu chorei muito De agradecimento Ao Senhor Por Deus ter me perdoado Agora eu chego aqui Fazendo Eu tenho que andar Com esse relógio Esse sapato está furado Eu mereço algum sapato Eu mereço algum relógio O que eu mereço nessa vida Eu mereço o inferno Mas o perdão dele Me escompo Me purificou Me pôs atrás Do público dele Então eu só posso louvar Me adorar Me glorificar Por tudo isso Que ele tem feito Na minha vida Então o diabo Tenta me rondar Tenta fazer o reclamar De algumas coisas Porque o pastor Sofre demais 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 Misturado com demais Ao público Misturado com a péssima Terceira potência Mas não tem a força Tudo que eu sofri Não é nenhum por certo Porque Jesus sofreu na cruz E está muito bom assim Porque eu tenho o perdão De Deus na minha vida Está bom O perdão é tudo Que eu preciso Está bom Não precisava de mais Não precisaria de mais Tudo que eu recebi Agora é um lucro Tudo 1,9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça Olha Se você confessa O pecado É com sinceridade Deus sempre te perdoa Tem muita gente Que me procura Pastor Não sei se Deus me perdoa Ué A Bíblia diz Se eu confessar O meu pecado Jesus me perdoa E ainda me purifica De toda injustiça Ele faz duas coisas Além dele perdoar Ele me purifica Ele tira sujeira Do meu interior Então para o mundo espiritual Não tem pecado nenhum Não adianta o diabo chegar Que ele não tem carniça nenhuma Porque a carniça ele já lavou E me jogou Com o seu perfume do céu Aleluia Eu não cheiro mais carniça No mundo espiritual Agora eu cheiro Cheiro a fragrância de Cristo Quem tem o perfume de Cristo É que nem um Só tem o perfume de Cristo Quem não está em pecado Quem está em pecado Está cheirando a carniça Do diabo A carniça da carne Do inferno Então o Senhor Nos perdoa E nos purifica De toda injustiça Volto a dizer Não interessa O que você fez E nem a gravidade Do ato Que você cometeu Se você confessar Com sinceridade Ele te perdoa E ainda te purifica De toda injustiça Para Deus Você é justo Aos olhos dele Justo O diabo vai falar Que não é Não interessa Quem julga o mundo É Deus Não é o diabo O diabo fala Que sua família fala O que que mão de igreja fala Não interessa Ele te justificou Te purificou Te limpou Diz que você está preparado Eu vou te usar E acabou Não interessa a opinião de ninguém Eu te escolhi Quem não tem acredito Que Deus escolheu Deus escolheu Isso não basta A escolha soberana De Deus basta Se Deus escolheu Escolheu Quero ver quem pode Contra Deus escolheu Entendeu Espírito Isaías 43 25 Eu Eu mesmo Sou o que apago As tuas transgressões Por amor de mim E dos teus pecados Não me lembro Aleluia Deus não tem lembrança Mais das coisas erradas Que nós fazemos Ele não joga Isso em rosto Ele não quer saber disso Ele quer saber Qual a sua intenção Hoje Qual a sua intenção Daqui pra frente O que você pretende fazer O passado já era Águas passadas Não modem no ninho Como dizem os antigos Águas passadas Não interessa Não fiz tanta coisa errada Para de viver o passado Esquece isso Bola pra frente Porque as vezes A gente cometeu Coisas realmente Muito graves As vezes a gente já era frente Mas o que isso importa Se o ovo perdoa Não Irmão É uma coisa Que a gente sempre fala Que o ser humano Né Dificilmente perdoa Mas Deus perdoa sempre Porque tem hora Que a gente Pede perdão Para o irmão Pede para a família Não vai adiantar nada A pessoa não te perdoa Mas Deus não é assim Deus perdoa E acabou Deus é misericordioso A Bíblia diz que a misericórdia É o triunfo Sobre os juízos Então a misericórdia de Deus É pior maior Do que a vontade De julgar Então Deus Que é mais perdoado Do que julgar Posso ouvir um amém Por isso? Graças a Deus por isso Então os seus pecados Não me lembro Se Deus lembrar Já era Todos nós Salmo 103 Versículo 3 É ele que perdoa Todas as suas iniquidades E sara Todas as suas Enfermidades Ele levou O pecado E a doença Irmãos Podem entender uma coisa? Olha só O que Jesus fala ali? Que ele perdoa Todas as iniquidades Se ele não perdoar A sua iniquidade Ele mentiu Está entendendo? Ele falou que perdoa Todas as iniquidades Se a sua Ele não perdoa Então Jesus mentiu Quem mentiu? Não, quem mentiu Somos mais Deus não pode mentir Então ele perdoou E não tem pecado nenhum Que ele não passe A borracha Então ele levou Ele foi para a cruz Para quê? Para levar os nossos pecados Não foi isso? Ele não foi para a cruz Para levar o seu pecado? Ele não levou o seu pecado? Você levou o seu pecado? Você tem pecado? Ele levou? Você levou Não tem mais O pecado que vem Não é seu Só você não pega ele Se pegou Joga fora Ele não é seu Jesus veio na terra Para pelo menos Fazer duas coisas Levar o pecado E a doença De todo mundo Tanto pecado Quanto a doença Ninguém tem aqui Só se arrepender Ah, mas eu estou doente Você está doente Mas a doença não é sua Só uma melomora Entendeu? O pecado veio Mas só se arrepender Está dando a entender? Então o salmista No 103, versículo 3 Diz É ele Ele mesmo Quem perdoa Todas as iniquidades E sara Todas as infernidades Quem pode verificar A Deus por isso? Isso é muito lindo, né? Porque só ele Pode fazer isso Resumindo o primeiro amigo Do primeiro abenço Vamos lá Exemplos do dia a dia Se você matou alguém Deus Te perdoa Se você adulterou Deus Se entregou Uma revelação falsa Ele te Ele te joga no inferno Ele quebra sua perna Ele permite o diabo Arrancar sua cabeça Não tem nada disso na Bíblia A não ser que uma pessoa Não se arrepende, né? Não sei se você vai entender Eu estou pregando aqui Para a pessoa Que é assim, é dele Se a pessoa não quiser se arrepender Não está valendo nada O que eu estou falando ali Aí o pecado está dentro da pessoa Aí realmente Ela vai pagar o preço Eu estou falando As pessoas sinceras com Deus Que não quer pecar Que não quer andar Falando o mal dos outros Xingando Ele não quer fazer o coisa errada Ele não quer Deixar de venegrer Deixar de dizimar Ele não quer Ele quer andar No centro da vontade de Deus Ele está se arrependendo E procurando se corrigir A cada dia Aí o Deus é com ele Mas se as pessoas Ficam de palhaçada com Deus E zoando a igreja Elas vão pagar o preço mesmo A opção vai parar Na cabeça delas mesmo E com certeza vai pagar um preço enorme Não estou falando de pessoas assim Eu estou falando de pessoas boas Se você falou mal de alguém Ele te Perdoa Se você estuprou alguém Ele também te Perdoa Não há pecado Que não perdoe Repete comigo Não há pecado Que Deus não perdoa Deu para entender Essa primeira vez Ficou bem claro aqui Mas você tem que tomar posse dela Porque irmãos Quando a gente chega Na casa da gente Ou em outro lugar Aí Deus usa Às vezes a família da gente Para colocar dúvida O diabo usa A família da gente Para colocar dúvida O diabo usa Parentes Usa pessoas Da própria trabalho Para falar assim Você Mas as coisas que você fez Você já quer Deus vai te perdoar Porque você está pagando O preço até hoje Você está pagando o preço Pelas coisas que você fez Para sua mãe No ano passado Ei Não existe isso O pecado não acumula Olha que coisa interessante Para trabalhar Para finalizar Essa parte aqui Atenção Tudo que você fez na infância Você está pagando agora Isso não existe Isso é mentira Entendeu Isso é mentira O que a gente paga São consequências humanas Mas da parte de Deus Não Se uma pessoa Caiu dentro do telo E engravidou uma mulher Não adianta pedir perdão Porque o neném não vai sumir As consequências vão ficar Se eu sou um ladrão Eu dei um tiro na cabeça do cara Depois sair correndo E me arrependi Mas eu vou ser preso Isso aí são consequências Do homem Isso permanece Mas com Deus Não Você está entendendo Se você pegou Você pode ter feito A coisa mais grave possível Deus não vai te cobrar Nunca mais irmãos Ele diz que não lembra Do seu pecado Como é que ele vai te cobrar Olha como é que não bate Uma coisa com a outra Ele não falou ali Que não lembra do pecado Mas daqui a pouco Eu estou pagando Um preço sofrendo Eu pergunto Deus, por que eu estou sofrendo? Aí Deus fala assim Por que na infância Você fez isso com seus amigos? Mas eu não pedi perdão? Não, mas você está pagando Então você não me perdoa Perdoar não é esquecer? É ou não? Quando eu perdoo eu esqueço E deixo quieto Se você me deve 10 reais E eu falo com você Deixa quieto Quer dizer que eu nunca mais Vou te cobrar Se eu te cobrar Você é mentiroso Eu não perdoei Eu não deixei quieto Coisa nenhuma Então Deus não pode cometer Essa falha Como nenhuma falha Se Ele diz que te perdoou E dos seus pecados Ele não lembra mais O que significa Que você nunca mais Vai pagar o preço E nunca mais vai te cobrar As coisas que você fez Não é boa de uma missão Notícia, irmãos? Que Ele pode aplaudir a Deus Para a sua notícia Porque Ele vai te cobrar Nunca mais Nunca mais Nunca mais vai cobrar Oh, meu Deus Aleluia Mas uma coisa Você não pode esquecer Deus não te cobra Mas um homem agora Um homem cobra Ele vem na sua casa Encher sua paciência Jogar coisas do passado Assim, muitas vezes Em casamento O marido Está lá Traiu a mulher E a mulher fala assim Você me traiu Então não me perdoa Nunca mais vou fazer isso Tá bom Te perdoa A primeira briguinha que tem Ela Você saiu daquela serigada Você saiu daquela mulher Com aquela vaca Perdoa nada Perdoa nada Primeira coisa que tu tem Joga na cara Deus não joga nada na cara Nunca viu Deus Falando comigo assim Ó, você fez Isso não existe Você é o diabo O diabo que acusa Deus que acusa O diabo Sabe o que é a palavra diabo No grego Acusador É aquele que acusa Jesus é aquele que perdoa Ele é o advogado de defesa Aleluia O diabo é o produtor de acusação E o diabo E o Deus Ele é o advogado de defesa Quem está com o advogado de defesa Nessa vez Então quer dizer Sangreando Então Ele nunca mais Vai Cobrar O seu pecado Aí você pode dizer Como é que Deus cobrava No antigo testamento Porque o sangue de Jesus Não tinha lavado o pecado Então o pecado ficava Vinha maldição e agitarem Entendeu? Igual por exemplo Se o seu avô era de um jeito Se o seu pai era de outro Daí você tem a tendência De ser assim Só se orar que quebra Entendeu? O pecado não pode perpetuar Entendeu? A Bíblia diz assim Que o Senhor permitirá Visitará A maldade dos pais do filho Até a terceira e quarta geração Mas fará misericórdia Até a milésima geração Daqueles que o amam Então a misericórdia de Deus Quebra a maldição Quem pode agradecer a Deus Por isso? Então Olha só No antigo testamento Sim Davi pecou Deus perdoou O meu filho dele morreu Isso é verdade No antigo testamento No novo No novo Jesus pegou o sangue dele E não Deixou o pecado Quieto por enquanto Não cobriu o pecado Ele levou o pecado Ele sumiu com o pecado O pecado não existe Mas você está purificado É a mesma coisa Você está nascendo agora Você é como uma criança Você não tem pecado Aos olhos de Deus Pode glorificar a Deus Porque isso é a pura verdade Na sua vida Se você acredita Então vamos agora Para o segundo Perguns A segunda benção Das mais importantes Que Deus nos traz É um amigo Então O amigo A maior benção Irmãos A maior benção De Deus para nós Juntamente com o perdão É o amigo Jesus Que está com você Todo lado Todo tempo Irmãos Às vezes a gente fala Mas eu não estou vendo Jesus Mas se você está em pé Hoje É porque ele está Segurando na sua mão Se você está aqui Agora É porque ele te trouxe Você conhece muito bem Acho que todos conhecem Aqui Do poema De pegadas na areia Então um homem Estava andando pelo deserto E havia quatro pegadas Duas do pé dele E duas de Jesus Ele olhou Jesus Falou E aí Jesus Tudo tranquilo Pô que bom Você está comigo Vamos andar Porque esse deserto Vai ser fogo Esse deserto Vamos andando Aí no meio do deserto Ele foi cansando Ele foi cansando Foi dando vertigem Ele já não conseguia Enxergar mais nada E quando ele olhou Para o chão Só tinha duas pegadas Ele falou Meu Deus Na hora que eu mais Precisava O Jesus me adorou Nunca Só duas pegadas Mas quando Jesus Fala que é Deus Me abandona Não sei o que Ele estava assim Jesus falou assim Filho Oi Eu estou te pegando No colo Essas pegadas São minhas Jesus está te pegando No colo Quando você acha Que você conseguiu Chegar aqui Você que está trabalhando Ele que está te pegando No colo Há muito tempo O seu amigo Está aqui Nesta noite E ele jamais vai te abandonar Levanta a mão Glória e fica no Senhor E aplaude a Jesus Porque aí na glória O poder É muito escada Ô glória a Deus 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 Jesus não pode ser visto Então as pessoas Tão dificuldade de acreditar Que Ele está perto Mas fé É a certeza Do que não se vê Fé não é a certeza Do que eu vejo Eu tenho uma fé Nessa Bíblia Que a Bíblia está aqui Não precisa ter fé Eu estou vendo a Bíblia Fé é a certeza Do que eu não vejo Então Deus fala Que sem fé É impossível Agradar a Deus Eu tenho que crer Que Jesus É o Senhor Ele está contigo Até a consumação Dos séculos Saiba que lá na tua casa Você pode morar sozinho Mas você não está sozinho Ele está contigo Você ganhou Nessa noite Um amigo Mas chegado Fica um irmão Tome posse Deste amor de Deus Para você Através de Cristo Jesus Aleluia Deus prova O seu amor Para conosco Enviando Jesus Para ser nosso amigo Para ser o nosso irmão O livro diz Que Jesus Não se envergonha De ser chamado Nosso irmão Ele não se envergonha Como pode Não se envergonhar Um Deus tão forte Tão poderoso Tão cheio de glória Olhou para a terra E um monte de pecador Pequenininho Que aos olhos de Deus Somos menos que micrópico E Deus olhou Eles são meus irmãos Você tem coragem De chamar uma barata De seu irmão? Ora Essa lesma É minha irmã Ninguém faz isso Porque é vergonhoso Tem gente que tem vergonha Do próprio irmão da carne Tem vergonha Da própria namorada Você imagina Chamar uma lesma Uma tartaruga De irmã Jesus olhou para a gente Que perto De Deus Somos Totalmente desprezíveis Somos desprezíveis O ser humano Depois que morre 24 horas Ninguém consegue chegar perto Com mau cheiro E Jesus desce na terra E fala Você é meu irmão Você é meu irmão Eu quero que você more Com meu pai lá em cima Aleluia Eu amei você Aleluia Eu quero você Eu quero você para mim O rapaz afogando Quem? Quem? Aquele menino escuro O barco dele da África Deve ter virado Uma coisa assim Pai Deixa eu pular Vai resgatar ele Olha o pai dele Para que resgatar o africano? Deixa ele para lá Aí ele falou assim Não, eu vou lá Pai, eu vou lá Pegou o menino Pulou do mar Pegou o menininho O menino todo Já engolindo água Tudo remelendo E foi Foi pegando o menininho Levou para o barco Deixa eu cuidar dele Pai Cuidou dele Deu comida para ele Deu banho nele E tudo Pai Adota ele Pai Pai filho Mas não dá Adota ele Eu quero que ele seja meu irmão Mas filho É totalmente diferente Você é doidinho Olha azul Pai, eu gostei dele Tá bom filho Já que você pede Nós vamos adotá-lo Irmão, o que que é isso? O rapaz Escolhido O menino Era você Que estava no mundo Jogado Quase morrendo Afogado E Jesus pulou Para te salvar Ele pulou Ele é diferente Eu quero ele Eu amo Pai, aceita E você entrou na lancha De Deus Agora você foi adotado Pelo Senhor Nosso Deus Você é filho de Deus Irmão de Jesus Pertence ao reino Está na família divina E tem todos os direitos Em Cristo Jesus De receber a sua vitória Nesta noite Aplauda Jesus Peço com toda força Porque o que ele está fazendo aqui Abrindo um entendimento Muito grande Ela está assistindo Ela está valendo Oh Deus Oh Amor Oh Amor Oh Amor Oh Amor Oh Amor Esse entendimento Que vem sobre nós É que nos faz Na hora da prova Não reclamar Entendeu É que nos faz Na hora da dificuldade A gente fala assim Não Eu já tenho muito mais Do que eu mereço Jesus me resgatou Eu estava no inferno Não vou reclamar Se tem gente Que não gosta de mim Glória a Deus Jesus gosta de mim Se eu não tenho família Jesus é minha família Na igreja Tem gente que gosta de mim Você não Você pensa positivo Você está entendendo Porque o entendimento Pertor Por isso que eu falei Desde o começo O entendimento É que vai marcar A época na tua vida Quando você entende Uma coisa Que nunca mais Você desvia Quando você entende Uma coisa Nunca mais Você lhe dura Nunca mais Você reclama Você vai ser grato O resto do tempo Porque eu falo Para os irmãos Que não dão diz Não dão oferta São pessoas Que não tem entendimento Não conhecem Deus Não tem jeito De conhecer Deus Não dizimar Não existe isso Porque é uma Lata de gratidão Jesus me deu Eu estou no inferno Eu não sou capaz De dar 10% Do dizem para ele Eu prefiro a morte Do que isso acontecer Eu mereço o inferno Então é questão De entendimento De amor e de gratidão Entendeu É questão de regra Eu tenho que dar o dinheiro Ninguém tem nada Se você não ama Ele não vai querer Deus só ama Aquele que dá Com alegria Se não for com alegria Pode guardar o seu dinheiro Porque Deus vai sustentar a obra Ele sustenta a obra Deus quer lidar Com amor Com alegria Se não for com alegria Nem precisa dar Leve o dinheiro Para fora Deus não vai querer isso Com o dinheiro desonesto E dinheiro murmurando Deus não quer Deus não precisa disso Entendeu Deus precisa de nada Na verdade Então vamos entender Um amigo Embora eu já citei Muita coisa O rei Davi 1 Samuel 36 Davi muito se angustiou Porque o povo falava Em apedrejado A aula de todo o povo Estava cheia de amargura Por causa dos seus filhos E de suas filhas Mas Davi se fortaleceu No Senhor No Senhor Pegaram e carregaram A mulher de Davi Os filhos de Davi O povo de Davi Todo Levaram Cativo E o povo falou Como é que você Sendo rei Permitiu isso Nós vamos pegar a pedra E vamos apedrejar você Davi Que luta Que luta Além de ter levado O povo dele Ter levado a mulher dele Os filhos dele E ainda ameaçaram A apedrejada A luta desse mundo Era muito grande Mas a Bíblia diz Que ele se fortaleceu Num amigo Num amigo Que era Deus E ali ele conseguiu Passar por essa dificuldade Talvez você hoje Está passando por situações Parecidas Lá na sua casa Já está chorando Lá com medo de sangue Você não sabe Porque não fez uma besteira ainda Porque não pulou da ponte Porque não tentou suicídio Não tentou Porque você está se fortalecendo No Senhor Seu amigo Está contigo Está segurando Força filha Você vai conseguir Força filha Eu sou contigo Isso é só um período Vai passar Eu vou te dar vitória O Senhor pode durar uma noite As alegrias Vem logo amanhecer Segura filha Que quem está te prometendo Para ter vitória É o Senhor De orar Não é qualquer um Aleluia É Deus Seu amigo Amigo de Davi Vai com o Senhor O amigo de Davi Está contigo Olha o Lázaro aqui João 11, 3 Mandaram as irmãs de Lázaro Dizer a Jesus Senhor Aquele que me amas Está enfermo Jesus O seu amigo Está doente Jesus chamava Lázaro De amigo Olha que coisa legal Ele está doente E Jesus pode deixar Estão rolar Amigo Não abandona Na hora da doença Quando você acha Que alguém é seu amigo E você dá uma escorregada Fala uma bobeira Ou está doente Uma coisa Que todo mundo Vira as costas Você não é amigo Porque na angústia Nasce o irmão Se a pessoa São amigo mesmo Não te abandona Você não pode Lá mandar uma mensagem Mas não esquece De você E Jesus não esquece Tanto que está enviando Uma palavra Em cima do seu problema Para dizer Filho Eu estou ouvindo A tua oração E eu enviei uma palavra Para você prestar atenção Acreditar Que eu vou mudar A tua história Aleluia Esse é o amigo Agora amigo Que chega na cara da gente Que aponta o dedo E começa a apontar O defeito da gente Está por fora Não precisa de amigo Desse jeito Que abandona a gente No momento de dor Está por fora Então a Marta e a Maria Mandaram falar para Jesus Jesus aquele que tu amas Ou seja Você é um amigo Está doente E Jesus assim Eu vou lá Você entende Que Jesus foi Atrasou um pouco Propositadamente Porque ele não queria curar Lázar Queria ressuscitar Queria fazer um milagre maior Se Jesus está atrasando um pouco É porque o milagre É muito grande Na tua Porque tem hora Que ele não dá de uma vez Porque está esperando Para fazer um milagre maior Você tem que ter sabido Mas a milagre Não é morto Eu viverá Mas como assim viverá? Porque eu sou a vida Eu sou a ressurreição E a vida E quem crê em mim Ainda tiver morto Eu viverá Lázar está morto Depois de quatro dias Meu filho Vamos levantando Que a obra não acabou Levanta agora Sai da hora Do túmulo E Lázar Levanta Tira uma pedra E ele sai do túmulo Aleluia A tua vitória está enterrada A glória de Deus não é crônus A glória de Deus é outra Então o negócio de Deus é outra Então Jesus não precisa olhar pulso Ele simplesmente tem tudo no seu coração E na sua mente Cronometrado Como ele vai te entregar a sua vitória Relaxa Repete comigo tudo Tenho tempo de Deus A gente não fala isso A gente não fala isso pra todo mundo Quando os outros falam uma coisa com a gente O irmão Tudo tem o teu jeito A gente é bom pra dar conselho Quando é pra gente A gente é bom pra dar conselho Mas Deus está te falando Tudo tem o meu tempo Aquilo que você está me pedindo É do meu jeito E no meu tempo Eu sou seu amigo de verdade Eu não vou te deixar na mão Eu não vou te deixar envergonhado Mas saiba que tudo tem o meu tempo Quem pode dizer amém? Amém! Jeremias 38, 11 Tomou o ebede-meleque Os homens consigo E foi à casa do rei Por debaixo da tesouraria E tomou daí uns trapos velhos E roupas velhas E por meio de cordas Desceu-os a Jeremias na cisterna O profeta Jeremias foi lançado na cisterna Um garoto de 17, 18 anos Passou uma luta muito grande Prova de adulto Tem óleo, irmãos Que a gente já ouviu Já passa prova de adulto Mas o que importa Se passa prova de adulto Se Jesus já está do lado Eu não vou te ajudar Você está do lado tanto fraco Você vê que Sadrach Mesaca de Deus Foi jogado na fornalha Foram três jogados na fornalha Jogaram os três na fornalha Ardendo Mas quando jogou os três O rei olhou e falou assim Mas como que tem quatro aí? Eu joguei e foi três Será que escapou alguém? Não, escapou Porque esse quarto Não parece ser humano Parece filho dos deuses Ele está todo brilhando É o Senhor Jesus Que entrou no meio da fornalha Para tratar com os três Jesus está nessa fornalha aí O homem de Nazareth Está contigo aí Dizendo Eu entrei para te tirar Eu não entrei para brincar Eu não brinco Eu entrei para te tirar da situação E a tua família vai ficar bolada As pessoas do seu trabalho Vai ficar bolada Como é que eu te entreguei A sua vitória? Quem está crendo? Quem está crendo? Quem tem a fé a minha aumentada Ele está fazendo coisas grandes Dentro de você Isso é um entendimento aumentando Por isso que tem essa alegria Que você está sentindo aí Quem está acreditando? Quem está acreditando? Não sente nada Porque tudo é pela fé E ali Jeremias estava ali E um homem chamado Abed Meleque Chamou alguns homens Esse Abed Meleque Era um homem cheio de fé Um homem que não pensava somente em si Mas quando viu Jeremias no poço Resolviu ajudar Nós temos que ser como Abed Meleque Não pensar só em nós Mas ser amigo dos outros também Já prestou atenção Alguém que fala Jesus, você não é meu amigo? Aí Jesus pode falar com você assim Mas você é amigo dos outros? Você não ajuda ninguém Você não faz nenhum exílio Você não vai no hospital Exitar ninguém Você não empresta dinheiro para ninguém Você não ajuda o patrão em nada Você não ajuda nem a sua família Você vai colher Aquele que está plantando Irmão, a gente quer um monte de coisa Como diz o povo brincando Vem a nós Mas posso vir em nada O povo brinca É verdade A gente quer um monte de coisa Mas faz Pronto Está se enganando alguém? Está emprestando? Está dando as coisas? Tem gente, irmão Que apodrece roupa dentro de casa Mas não dá para ninguém Tem gente que A comida estraga Mas não traz para a igreja Para poder alimentar as pessoas São pessoas maldosas Ergoístas Eu esqueci, eu esqueci Como é que não esquece de comer? Como é que não esquece de receber o salário? Esqueci Esqueci É uma desculpa Que malha esqueceu aqui Como é que não esquece das coisas próprias? Esqueceu É falta de amor Falta deixar Deus trabalhar Não é amigo de ninguém Quer ter amigo Não é amigo de ninguém Conta o segredo Todo mundo para os outros Não é amigo de ninguém Traia confiança Joga em direto No Facebook Para os outros Aí fala Eu queria tanto um amigo Você não é amigo de ninguém Porque Jesus é nosso amigo E prepara amigo também Entendeu? Olha do lado aí Pode ter um amigo ali Para você Fantástico aí Fica ligado Porque tem aqui lá fora Deus prepara pessoas Para estar ao nosso lado Para nos ajudar Porque Jesus não vem Só pessoalmente nos ajudar Ele entra nas pessoas Para nos ajudar muito Ele entrou em Ebede Meleque O Ebede Meleque Pegou as roupas Começou a enrolar uma na outra Começou a enrolar um pano no outro Enrolou Jeremias O que você está fazendo aí? Eu estou no meio da lama Que quase afogando Aqui eu estou sem comer Sem beber Toma E puxou Jeremias Deus te levantou Para puxar as pessoas Deus te levantou Para puxar a sua família Para puxar Pessoas da igreja Se você puxar Quando você precisar Alguém vai te puxar também Tem que tomar posse Da vitória Porque o mundo está à volta Hoje eu tiro do poço Não estou nele Não é assim Não é fogo nenhum Hoje a gente está criticando O irmão que Ah irmão Qualquer coisinha desvia Quando Deus desvia A gente não pode Tocar pedra No telhado dos outros Porque o nosso indivíduo Não é assim Com os antigos Irmão Critica Não tem ninguém Você não vai passar Por aqui Para aprender Isso aí é certo O homem Corra Não critica Uma pessoa Se você não sabe A dor que ela passa Você não sabe Do sapato Pela calça Você não sabe A dor Às vezes por dentro A pessoa Diz que está doendo Você está achando Que aquilo é mole É mole Você vai ver Quando fica o seu lado E tem coisas Que a gente acha Que é fácil Passar Quando a gente passa A gente vai até o hospital Tem até um infarto Meus irmãos Não é que a irmã Só não vem da igreja Porque a filha Dessa falou isso Ah é? Você tem filha? Então calma a sua boca Quieta Não entende nada da vida Não viveu nada ainda E acha que você não De julgar as pessoas Não sabe de nada Igual o solteiro Criticando a vida de casado Não, porque aquele irmão Você casou? Não, fica quieto Você nunca casou Ah, porque Só porque o irmão Ficou viúvo Você já foi viúvo? Não fica quieto Como é que a gente tem mania De falar uma coisa Quem conviveu? Isso é um absurdo Aí depois Porque sequer Amigo Mas não é amigo De ninguém Só abre a boca Para criticar os outros Para julgar Dessas pessoas Jesus não precisa O céu não vai entrar A gente assim No céu não entra A crítica No céu não entra Respeito ao seu lado Respeito Entendeu? Se eu não entendo Eu vou orar Se eu não entendo Eu vou oferecer A minha mão Se eu não entendo Eu tiro o poço É Deus que trata Mas minha função É ajudar Quem concorda Com isso? Quem não dá bem? Então vamos lá Vamos dar procedimento Versículos bíblicos Provérbios 18-24 O homem que tem muitos amigos Pode vir à ruína Mas há um amigo Mais chegado Do que o irmão Quem é ele? Jesus Não é verdade? Tem gente que tem Muitos amigos E ainda tem Não dá para na ruína A gente tem 15 amigos 20 Que é quase impossível Hoje em dia É quase impossível Você tem 3 amigos Já tem colegas Amigos Irmãos Tem 3 amigos Eu tenho que soltar O senhor vai na sua casa Fazer um churrasco Comimoração Quase ninguém tem 3 amigos Entendeu? É verdade É 21 ou 2 Amigo mesmo Eu digo amigo Tem que estar com você Que fecha com você Mas também que te repreende Entendeu? Porque o amigo Não tem que passar Na cabeça Não Ele te chama Você está errado Você está mal Amigo é amigo E que junta com você Você pode errar Falhar Cair Que ele está abraçando Você Vamos levantar Vamos fazer uma campanha Deus é contigo Você é amigo A pessoa que está falando Mal da puta Da pessoa Você é foda Eu tenho muitos O meu passou Que gostava de mim Você gosta De um cabelo De uma forma Sabe daqui Que eu estou falando Mal de mim Vai para outra igreja Sai fora Eu sou muito rasgado Eu falo na lata É mentirada Sai fora Uma pessoa que fala Que gosta de mim Não dá meio dízimo Aqui Sai fora Isso é mentira Então quem tem Muitos amigos Pode vir à ruína Mas há um amigo Vai chegar com o irmão É ele Jesus de Nazaré Ele está plantando Todos os amigos Você pode aqui Entrar aqui Falar comigo assim Eu não tenho nenhum amigo Epa Nenhum não Jesus está aqui Eu estou amigo mesmo É teu amigo E ele está preparando Alguém para andar ao seu lado Porque a gente precisa De um amigo ser humano É interessante A Deus Me desculpe Não, não, não O ser humano Só se realiza um do outro Então a gente precisa De um ser humano Para se abrir Quando você se abre para Deus Uma coisa Quando você se abre para o ser humano Outra A gente precisa A gente tem alma A gente se abre a Deus No espírito Mas a gente precisa Se abrir na alma E para se abrir na alma Tem que ser Com o ser humano Então Deus sabe E se vai preparar Um amigo para nós Mas tome cuidado Para ter discernimento E ver que você é amigo mesmo Porque o diabo Também envia Os seus amigos Entre aspas Amigos falsos Que parecem ser amigo No início Que falam Um monte de coisa bonita Que andam com você Mas daqui a pouco Começam uns papos bobos E prestem dinheiro aí E como é É um jogo de interesse Aí na hora que você está precisando Na hora que ele precisa Ele pega carona em você Aí quando você está sem carro Ele passa e finge que não te viu Amigo E o tempo Tira a máscara De todo mundo Quem pode dizer, né O tempo tira a máscara Eu nunca vi ninguém Tirar mais a máscara De todo o tempo O tempo, amigo Espero seis vezes Igual a pessoa Que fala assim Passou eu tenho que casar com ele Eu tenho que casar com ela Espera três vezes Você vai ver a máscara Se tiver a máscara Vai cair Se não tiver Mas se tiver Vai cair O tempo tira a máscara De todo mundo De todo mundo E tem essa A mentira Não tem perna curta Uma hora a gente alcança Ela tem perninha curta Uma hora a gente alcança Então isso é muito legal Então o diabo também Envia os seus amigos Toma cuidado Todo mundo chega na sua vida E fala que é seu amigo E seu amigo não Eu tenho que pedir a Deus Assim Deus, foi o Senhor Que mandou essa pessoa Pedramar para mim Você é o que mandou esse amigo Foi o Senhor Que mandou essa namorada Esse namorado E Deus vai te responder Nem que seja um sonho Vai usar alguém Vai falar no culto Mas Deus Não fica em silêncio Com aquele que faz A sua vontade E quem pode aceder Não tem um dia Que você dorme sozinho Sabe Uma aposta Eu queria casar Porque eu dormo sozinho Mas eu não dormo sozinho Jesus dorme Do seu lado Todo dia Mesmo que você seja casado Não são dois ali São três Jesus está no meio Está ali Falei Filho Se precisar Eu estou aqui É só chamar na madrugada É só chamar Contigo A sua cidade Não tem ninguém Na terra Assim Não tem Não tem Não tem Que nos ama tanto assim Que está disposto Para nos virar Tanto tempo assim Quando eu conheci Jesus Eu me apaixonei tanto Por causa disso Porque eu nunca encontrei Ninguém na terra Que me desse essa atenção Que me desse esse carinho Meu Deus do céu E eu conheci isso Pela palavra Depois que eu tive Visão e revelação Eu conheci pela palavra Se mais Jesus Pela palavra Você sabe que ele é Pela palavra É pela palavra Que você descobre Que ele é um amigo De verdade Vamos então ver no dia a dia Para a gente fechar o segundo amigo Exemplo do dia a dia Quando você está triste Ele te consola Milagrosamente Quem pode dizer amém Amém Então Você não sabe Como que você ficou bem Quem que já Que já ficou triste Daqui a pouco ficou bem Mas não sabe por que ficou bem Não aconteceu várias vezes Não sei porque eu não fiquei bem Eu estava chorando Depois eu pensei Eu entrei no culto triste Eu estou alegre É milagre Milagre não se explica Se vive Quem vive o milagre Não se explica Ele mexeu aí dentro Onde Sei lá Deus é Deus Ele não dá para explicar Olha Se você está confuso Ele te dá revelações Para clarear suas decisões Olha o amigo de verdade Tu confuso Ele clareia Te dá um entendimento Certinho que você tem que fazer Três Ele nunca te acusa E sim Sempre te perdoa Isso é muito bom Porque o que tem de gente Acusando a gente Meu Deus do céu Não é verdade Mas Deus nunca acusa Ele perdoa Quatro Ele te exorta Para que você não caia Nos buracos da vida Ele te chama a atenção Filho Por que você está fazendo isso comigo? Não está vendo que isso está errado? Então tem que dizer Que quando ele fala nervoso É um nervosismo de amor Quer ver as duas formas de nervosismo? Olha só O menininho Ele estava brincando de bola Aí ele pegou Chutando bola A mãe Para menino Qualquer hora você vai quebrar O ventral Do vizinho Pegou E a boca Quebrou Aí a vizinha Saiu assim Se eu te pego Menino Aí a mãe dele Falou assim Menino Se eu te pego É o seu te pego Diferente Deu entender a diferença? A vizinha queria mesmo Mastucar o menino Mas a mãe Queria corrigir por amor Está vendo? Entendeu? Quando Deus fica nervoso Com a gente Não é aquele nervosismo De arrebentar a gente Não é É por amor É corrigir Para você não falhar novamente Não cair nas garras do diabo Que pode agradecer Esse amor Essa exaltação Esse chamar A atenção que Deus faz Por amor É Sim Ele te cura Te prospera Alegra a sua alma Todos os dias da sua vida Se você o obedecer Olha 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 o amigo Mas tem que obedecer Que assim como todo amigo Se você vacilar com amigo O amigo vai acabar Só um de perto de você Se é qualquer um Também ninguém adora Você passar Para trás E ser feito de trouxa A vida toda A minha vida não é assim Então sim Ele te cura Te prospera Alegra a sua alma Todos os dias da sua vida Se você fizer o que ele quer Seis Ele nunca te abandonará Para sempre Para sempre Você sempre vai ter uma campaninha Por que que ele fala Do livro de Salmos Que ele é a nossa sombra A nossa direita Porque a sombra Nunca abandona Ah, mas após Eu saio esses dias aí A noite não vi Minha sonda Realmente Você não vê Mas ela está ali A noite Minha sonda Não breu Não vê Mas ela está ali Tá É só pintar uma luz Uma mantela Você vê a sua luz Jesus é assim Você está numa escuridão Na noite Você fala Ah, Jesus não está comigo Você não está vendo A terceira bênção Um futuro Já vamos fechar O futuro Irmãos Porque Deus podia falar assim Olha, eu já salvei vocês Perdoei Então é o seguinte Já está bom Não vou preparar nada Para vocês mais Vocês vivem a vida E o que aconteceu Aconteceu Ele está lidando De direito dele Porque eles não merecem nada Mas só que além De ele abençoar a vida da gente Ele prepara Um futuro Para nós Irmãos É profético isso aqui Todo mundo que está aqui Deus está Escrevendo a sua história No futuro Ele está olhando Para você agora Está escrevendo Espera aí Março Abril Dezembro 2016 De acordo com a sua obediência Do seu plantio Ele está criando Coisas novas Para você Está preparando A sua felicidade Está olhando A sua obediência E está preparando Coisas grandes E um futuro Para você Quem acredita Que Deus está preparando Um futuro Vamos lá então Vamos nos exemplos Bíblicos Jacó Gênesis Eu vou realizar Eu vou realizar o seu sonho Eu tenho um futuro A sua choro A sua choro Ainda conviveu Vários anos No Egito Com seu filho Viu o seu neto Viu o Manassés Viu o Efraim Viu seus bisnetos Para depois falecerem Esse Deus Tem futuro Para as nossas vidas Deus está falando contigo Eu tenho um plano Tão grande Que você nem imagina O seu futuro Não acaba hoje Não acabou hoje Ainda tem muitas coisas Para você usufruir Nesta terra E não me pede Para ir embora E nem morrer Deus manda dizer Para uma pessoa Porque o futuro Que eu tenho contigo É muito grande Levanta a tua cabeça Porque grandes vitórias Estão por vir Na tua vida Aleluia Um tempo desse Eu passei uma luta Tão grande Que eu falei com Deus Eu vou pedir para ir embora E eu sou uma pessoa Assim que eu tenho muita fé Se eu pedir para ir embora Eu sei que com dois, três meses Eu morro mesmo Eu tenho certeza E eu pensei Eu vou embora Eu não vou aguentar Essa luta não Eu vou cair fora Dessa vida Eu vou esperar um pouquinho Preparar a igreja Toda para os irmãos Não vou falar com ninguém Nada E depois Eu vou começar com a minha mãe Conversar com o pessoal E aí eu vou embora E aí Deus começou A usar os vasos Começou a falar comigo Você não vai embora Ninguém nem sabia O que eu estava falando Eu só fiquei na minha mente E Deus falou Eu não comigo Eu tenho outra igreja Você não vai embora Eu vou te dar graça Eu vou fazer isso Fazer daquilo Eu estou mal agregando E Deus me convenceu Hoje Se eu tivesse ido embora Eu teria me arrependido Profundamente Eu estou tão bem Graças a Deus Deus tem me dado graça Minha melancolia baixou Eu não tenho chorado mais Eu tenho dois meses Estão me chorando Estou bem comigo Graças a Deus Deus me deu graça Passou uma luta tão grande Na igreja Eu queria desanimar E Deus novamente Reergueu a casa do Senhor Colocou os irmãos Para me ajudar Para poder Interceder por mim E eu estou muito feliz E eu estou muito feliz Por Deus Terminado esse migramento Deus está vivo Para a glória do Senhor Deus realmente Tem um futuro Para mim Ele tem um futuro Para você Não desiste da vida O que Deus tem para você É muito grande Aplausos do Senhor Quando a gente tem tendência à melancolia A depressão É só Deus Para segurar É só Deus E o meu trunfo É que eu fico muito cheio De Espírito Santo Todo dia Então o diabo Não consegue achar espaço Mas a gente aí Os irmãos Que tem tendência A depressão Tem que estar cheio De Espírito Santo Não aguenta não É o dia inteiro chorando Está dentro da casa do Senhor Não está adiantando nada Então o enchimento do Espírito Nos livra dessas coisas E graças a Deus Deus me livrou Jó 42,2 Eu sei que tudo pode E nenhum dos teus planos Pode ser impedido Jó diz que quando o Senhor Quer agir Não tem capeta do inferno Que pode parar Não tem achucadora Trancador Nem sua família Nem irmãos falsos da igreja Porque nenhum plano do Senhor Pode ser impedido Na sua vida Ele tem um plano E Ele tem um futuro Para você E Ele vai realizar O homem querendo ou não A família querendo ou não As pessoas ameaçando ou não Deus tem um plano E esse plano Não pode ser impedido Repete comigo Os planos de Deus Na minha vida Não podem ser impedidos Agradeço a Deus por isso Graças a Deus Ana 1 Samuel 1,19 Levantaram-se de madrugada Adoraram perante o Senhor Então voltaram para casa A ramar E o Cana Que é o marido de Ana Teve relações com Ana Sua mulher E o Senhor Você lembrou dela Ana era externo Não podia ter filho E a amante dela A amante do seu marido Tinha A Belina Ela tinha filhos E Ana não E naquela época Israel Quem não tinha filhos Era considerado Amaldiçoada Então Ana Estava chorando Pelos cantos Falar Deus não tem mais obra Comigo Melhor eu ir embora Ele falou Não Jamais Eu vou deixar alguém Na terra Se eu não tenho obra Com a pessoa Se eu não tenho obra Com a pessoa Eu levo Sabe por que você está vivo? Porque Deus tem obra Com você Só por que Deus Não te levou ainda Porque Deus tem um futuro Repetindo Primeira bênção Perdão Segundo um amigo E terceiro futuro Você não precisa de mais nada Você tem um futuro E você vai tranquilo Você imagina alguém Que está devendo A Caixa Econômica Devendo Itaú Devendo Casa Bahia Devendo a Gilota Mas ele ganhou um prego Do governo De um milhão de reais Ele vai ficar triste O que é isso? Mas ele não está devendo? Por que ele não está chorando? Porque tem um futuro Ele não recebeu nenhum dinheiro O governo prometeu Andar ele daqui a dois meses Mas ele não fica feliz? Quando você tem certeza Que você tem um futuro Que está amando o Senhor Você fica feliz Com essa prova Quem vai ficar feliz Com a sua prova? Sabe por que ele vai ficar feliz? Porque ele vai acabar Essa prova vai acabar E agora vai cair pro terra Porque Deus já está preparando Algo melhor Para mexer lá na frente Ele vai divulgar Os adversários Vai colocar quem tiver Colocar no lugar certo Para você chegar lá Aleluia Nem que ele tenha que pisar Os seus inimigos Para te colocar lá em cima Ele vai te colocar lá em cima Deus tem futuro E Deus pegou E Ana se tentou Com o marido dela E a Bíblia diz que Deus Se lembrou dela Deus está se lembrando De você hoje Ele está se lembrando E sabe As humilhações Que você tem passado E diz pra você Eu vou te levantar Eu vou te dar Aquilo que você realiza E os vizinhos A igreja Tudo está falando Mas como pode? Ninguém vai entender nada Porque é meu milagre Na tua vida Quem está pegando as profecias De hoje? Quem está pegando as profecias? É profetivo pra você Quando é pra você Você se sente bem Sente uma alegria Mas por Sentir uma fé agora Não precisa chorar Não precisa arrepiar Não precisa bolar no chão Se você sentir uma alegria Dentro de você É porque Deus está falando Com você Vamos avante Versículos Versículos Jeremias 29 e 11 Pois eu sei os planos Que eu tenho para vós Diz o Senhor Planos de paz E não de mal Para vos dar uma esperança E um futuro Eu sei o plano Eu sei o plano que eu tenho Para vocês É o futuro Para dar um plano De paz E de futuro O plano de Deus Não é sofrimento Não é angústia Não é tristeza Não é desespero Não é fracasso Não é derrota É paz E um futuro Finalizou então Para a gente poder orar Exemplos do dia a dia Se você é pobre Ele te promete prosperidade Cadê o amém? Amém Então se você é pobre Você tem que morrer pobre O que a terceira bênção Não é um futuro É um futuro desastroso Não Então se você é pobre Ele te promete Prosperidade E se ele promete Ele pode falhar Não Então toma aposta Sua prosperidade Você vai prosperar As coisas vão começar a acontecer Deus vai multiplicar o pão e o peixe Deus vai levantar pessoas Para te ajudar Porque é isso que Deus falou É isso que ele tem contigo Ele não pode mentir Ele vera Para a palavra dele se cumprir Você toma posse hoje Você sai daqui Com esse entendimento Que Deus te ama de verdade Que não é o seu inimigo Seu amiguinho da escola É seu amigo de verdade E está trabalhando Por aqueles que ele espera Se você espera em Deus Você vai receber Sua prosperidade Para o lado de Deus Segundo Se você está doente Ele te promete A cura Ou se você está doente Hoje nós vamos orar Agora é a cura Vai se manifestar É assim que Deus fala Ele tem um futuro Para nós Volto a dizer Não é futuro de dor É futuro de alegria E de prazer Três Se está sem amigos Ele te promete Muitas amizades Então ele promete Eu tinha muitos amigos No mundo Mas não era muito amigo Depois que eu entrei Na igreja Eu vi que meus verdadeiros amigos São os irmãos da igreja Porque eles lá Só ficavam comigo Quando eu não tinha dinheiro Para essa cerveja Quando eu apresentava o beck A maconha Quando eu gerava cocaína Quando eu não tinha Eles viravam as costas Para mim E saiam quantas pessoas Era como Sexta-feira à noite Era uma festa Daqui a pouco Meu pai me prestava o carro Sempre E aí Daqui a pouco Tem Vamos sair Vamos sair sim Você vai de carro Feio não Também não sei Se eu vou Aí começava a te conversar Aí quando eu falava Que eu ia de carro Eu passo aí que olha São interessados No meu carro O mundo é assim Eles querem o que você tem Não o que você é Se você não tem nada Você não vai ninguém Então para eles Você tem que ter uma coisa Dinheiro, carro Prestígio Entendeu? Se eu não tem nada Você não vale para eles Mas aqui não Jesus vai te preparar Amizade verdadeira Vai estar contigo Independentemente do que você tem Assim como o casamento Verdadeiro Que está contigo Porque te amo Independentemente do que você tem Quatro Se está sem entendimento Ele te promete Sabedoria Que toma posse da sabedoria Sabedoria para agir Sabedoria para ganhar dinheiro Sabedoria para lidar Com o sexo oposto Sabedoria para pregar Sabedoria para orar Sabedoria para discernir Os mistérios de Deus Isso é muito legal Muito importante Cinco Se acha que não é ninguém Ele te faz importante E aumenta a sua autoestima É o que Deus está fazendo aqui Você entrou de um jeito Por que perceber que você entrou de um jeito Vai mais ficar mais animado Está mais para frente Não deu para perceber isso? Então se você acha Que você é um zé à esquerda Você é um zé à esquerda Lá no mundo Aqui você tem muito valor Para Deus e para o Deus Ele te faz Alguém importante Tem pessoas que quando Cantavam no chuveiro lá Cala a boca menina Voz desatinada Ninguém aguenta Ô menina chata Chega aqui a cantora do senhor Chega aqui Vamos apresentar a cantora do senhor Tem status aqui Aqui tem status Aqui é importante Na família não vai ter nada No colégio era motivo de chacota De zombarinho de bullying Aqui é motivo de orgulho Para a família Aleluia Aqui é importante Porque Deus a fez importante Quem que você se sente importante Aqui na igreja do senhor? Isso é importante Para Deus E para os irmãos da igreja Entendeu? E para a sociedade Seis Se está depressivo Ele te promete cura Cura emocional O livramento da depressão Quantas vezes a depressão me pegou E tem muitos e muitos anos Que eu não tenho depressão Então a gente nos cura de verdade Arrependo todo mal pela raiz Se você está sozinho Ele te promete casamento Cadê os solteiros Dizendo Lola é Deus Então ele te promete Se quiser também Tem gente que não quer casar A gente que não quer casar Não tem problema não Que ele é casado Mas se quiser casar Ele promete Não é obrigado a casar Oito Se vive mal no casamento Ele tem a solução Quem? Ninguém entende Que Deus tem a solução Só que a solução É Deus que trabalha É Deus que fala Não é o homem Tem que entender Como é que Deus tem que trabalhar Se não tem entendimento Vai perecer Nove Se está no pecado Ele te promete Libertação hoje Ah, estou fazendo Uma coisa errada Ele te promete Libertação É o que Deus tem a solução É o que Deus tem a solução É o que Deus tem a solução